Saudade, lembrança grata de algo que já não está cá ou ausente de nós. Sentimento forte, no entanto palavras não fazem justiça ao que eu sentia pelo Luís. Luís, eu passei mal, passei mesmo mal. Tu não me faz ideia do vazio que deixaste neste estúdio e no meu coração. Eu tenho amassado as tuas. Eu posso te tocar e abraçar-te? Deves. Posso? Deves tocar-me e abraçar-te. Já te vou abraçar. Hoje, neste programa fantástico, especial por saudade que ambos temos um do outro, temos o Estrevo, temos também o Pedro Ruivo. Portanto, olha, convido-vos a ficarem por aí. Está bem? Obrigadinho. É que eu passei mesmo mal. Posso tocar-te só para ver se não és mesmo um holograma? Não, eu sou real. Posso ser como parece? Podes, podes tocar-me. Ah, ok, ok. Ok, estás a ir tocar o meu... Ah, tu és de... Ficas... Eu fico... Eu sou sensível, pá, na minha zona mamária. Tu és sensível mamilarmente? Acho que sim. Luís, o que eu te pergunto é... Eu tive emoção das tuas. Isto não é que um jajão. Não é pela paixão da televisão. Não é pela equipa... Nós não criamos, não simulamos emoções. Nós medimos as coisas. Tive emoção das tuas. O que é que andaste a fazer? Olha, andei, estive no Alentejo, com amigos meus, a fazer uma viagem introspectiva. No introspectivo no Alentejo. Introspectiva. Estive de férias durante, sensivelmente, uma semana. Mas parece que tive, sei lá, um mês sem... Eu não sei... Eu sigo. Eu sonhei contigo, sabia? A sério? Eu não queria dizer isto nem sim em público. Mas a verdade é que sonhei que o Ricardo... Sonhaste-me no Alentejo? O que é que... Podes perguntar qual é que eu sou? Não podes porque também... Isto é domingo de manhã. Não sei se vocês têm de saber como é que eu sonhei contigo. Pá, prefiro nem saber, nem sei. Estou um bocado... Estás um bocado... Mas quantas saudades tiveste minhas? Estive boas, porque imagina... Mas foi tipo saudade como tens a tua namorada? Sim. Eu queria saber em que nível é que eu estou na tua vida. Primeiro, tudo eu morro junto há dois ou três anos. Ah, portanto estás parte dela. Não. Nunca. Estás um bem que parte dela. Portanto, Ricardo Maria afirma que vai acabar com a sua namorada. Neste domingo... Por acaso, digo honestamente... Melhor forma para acabar com a namorada. É um domingo de manhã. Olha, malta, bom dia. Vou acabar com a minha namorada. Melhor assim. Câmara 3, eu quero aqui dizer uma coisa. Por acaso, podíamos fazer um programa assim. Acabar relações? A não ser que casem. A não ser que casem. Atenção, que eu desejo-vos as maiores felicidades do mundo. Sim, eu também desejo. Mas se um dia acabarem, tu podias fazer esse programa. Podíamos fazer esse programa. Acabar aqui, ter uma fina relações. Não, relembrar toda a vossa história, percebes? E depois dizia assim, olha, mas isto tudo é muito bonito, mas chegou ao fim. Convidavas, tipo assim, vai, senta-te. Entrevistava? Olha, como é que foi a tua história com o Ricardo? Gostaste? Oh pá, para ser muito honesto nesta equação, nunca estaria eu desse lado, porque eu não tenho... Tu eras incapaz de acabar com uma pessoa. Não, sou capaz. Já fiz isso, não é? Mas eu, por exemplo, neste papel, ela está mais farta de mim. Eu sei que parece incrível, mas eu acho que ela se farta mais de mim. Como é que é possível? Porque imagina. Não, eu não consigo imaginar. Não, é verdade. Eu sou muito intensa. Eu não imagino uma pessoa que esteja farta de ti. Mas Luís, estávamos a falar de ti e eu puxei a conversa para mim, que sou deselegante. Pá, tive saudades tuas. Tive mesmo, porque para mim a saudade de ti é tipo anos de cão, estás a ver? Foi só uma semana. Ok. A mim não foi, foram sete semanas. Foi sete semanas. Bem, mais de quase dois meses, Luís. Mas olha, eu estava cheio de saudades mesmo. Eu também tinha muitas saudades, mas o que é que eu andei a fazer? Estive de férias, estive nessa viagem em Alentejo. Em Alentejo. Apá, fizemos jogos muito divertidos à noite, mas que eu não posso falar aqui. Tive um casamento extraordinário durante o fim de semana passada. Como é que eles se chamavam? Chamava-se João e Mariana. Desde já aproveito para mandar um grande beijinho para estes recém-casados que vão ser muito felizes. Andaste a pitar com a fitinha e tudo. Apá, mas foi um casamento muito emocional, sabes? Celebrou-se muito o amor. Pois é, isso que é um casamento. Houve muita gente a emocionar-se. A Lampreia? Não, mas celebrou-se muito o amor, percebes? Há casamentos que é tipo, é, bora, festa, ui, e só álcool e não sei o quê. E não, pá. E esta aqui apelou muito ao sentimento. Houve discursos. Qual foi a música de entrada? Desculpa-te a interromper. Música de entrada foi uma música brasileira. Pá, que eu agora não lembro. Cantada pelo próprio novo. Qual foi? Vai novinha, vai. Vai novinha. A da Anitta, sabes? A bunda no chão. Era engraçada. Imagina que era essa. Mas olha. Hoje, basicamente, nós precisamos mesmo de ser mais profissionais aqui, porque parece que como já não me desvindas há muito tempo e somos amigas, sabia que ia falar e depois não. Eu te chamei nos amigos, não sei se estás desconfortável com esses termos. Não, estou, estou. Ok. Hoje, neste programa fantástico, vamos falar sobre músicas que podem ser a música do verão ou que deviam voltar a estar na ribalta ou músicas novas que vão ser a música do verão. Eu e o Ricardo trouxemos três músicas cada um que achamos nós que podem completar este verão de 2022. Não sei se vocês concordam connosco ou não, mas também se não concordarem. Não nos interessa muito, na verdade. Vamos começar, Luís. Podes começar tu. Vamos começar por mim. Qual é que tu trazes? É uma aposta ou é um throwback? É. Ah. Eu podia só um bocadinho mais. Esta música é uma música nova. Olha para esta vibe assim. A mais africana. Sabes o que é que dá? Esta vibe mais assim. Lembra-me logo o verão. Olha agora esta parte. Com gosso. Ah, eu tenho um. Olha. Não é música de verão. Eu acho que é música de verão. Não, mas sempre que é verão. Mas eu acho que isto é música de verão. E daí-se, olha lá. É assim. Mas ele tem um guitar. Eu ouço esta música e lembra-me o verão, sinceramente. Ok, mas estou na praia. Lembra-me o verão. Não, na praia não. A ti não. A ti não te lembra o verão. Lembro. Pela vibe. Pela vibe. Olha agora. Ah, eu tenho uma guitarra com o tempo africano. É pá, isto eu acho isto incrível. É muita energia. Eu acho muito energética. Acho muita vibe. E o verão também exige isso. Também, é verdade. Um bocadinho de vibe. Vai buscar daqui, vai buscar dali. Vai buscar ritmos. Como ser um artista. Não só africanos como ritmos refrescantes. O artista chama-se Philz. Philz. Se não estão em erro. Não, eu gostei sim. Olha, é um bom sol. Gostei-se, senhor. É uma boa aposta. É isto. Visionário. Esta é a minha aposta de música de verão. Depois vou fazer throwbacks. Ok. Eu também vou passar uma que nem se é bem de verão. Eu simplesmente curti bem da música. E agora que eu estou a pensar, acho que foi o mesmo tipo. Curti bem desta música. É uma música. É o vestido. Tacones rojos. Exato. Oh, esquece. De Sebastián de Yabra. Para ser honesto, isto não é bem verão. Eu só corto bem desta música e queria só tipo, estás a ver quando queres mostrar uma música ao amigo? Sim, sim. Eu aproveitei isto. Achámos que isto faz lembrar muito o música de casamento, pá. É, já. É um caço de vista. Dá, tá. É, pá. É uma música de casamento. Já tu ouvi as madrinhas? As madrinhas todas... Com o G, não é? É, já. Perceba-se. E as madrinhas depois a fazerem-se a outras pessoas, não é? É verdade. Casadas. Eita, faz parte. Faz parte. É um festival de amor. Gostaste disto? Gostei. Mas podes fazer só um bocadinho para aqui. Estava a fazer aqui um bocadinho. Só mais um bocadinho. Bem, temos que continuar se calhar, mas eu isto... Vamos continuar. Vamos para a próxima música. O que é que tu devia voltar para ti? Achas que algum tema devia voltar? É assim, eu tenho aqui dois. Eu não sei qual é que vai passar primeiro. Portanto, eu acho que esta música, já percebi qual é que é a música. É a música dos anjos. Sabes que eles estão cá. Não sei se estás a preparar para isso. Eles estão cá, eu sei. Eu senti-me nervoso. Epá! Mas isto vem de um concerto deles, que é em Albufeira. E Albufeira traz sol, verão. Mas vê a forma como Nelson e Sérgio interagem com o público, se faz favor. A música faz... A música chama-se A Vida Faz-me Bem e eles estão em plena Albufeira. Ah, já has me dito. Epá! Não é fantástico? É verdade. Mas agora há aqui outra parte. Em que eu nunca sei bem... Ah, este é o Sérgio. E o Sérgio, em interagir com o público, dá-me mesmo vibes de verão. Porque ele pede ao público para começar a gritar, estás a ver? Só que o público não satisfaz as preces de Sérgio. E então, houve só esta parte, que é esta parte que eu acho que é interessante a interação com o público deles. É tipo festival. Isto vai demorar um bocadinho mais. Mas tu não te faz lembrar verão? Faz lembrar? Não, não. Eu adorei só... Ah, mas... Temos de passar, temos de passar esta parte. Por favor, não me cortem agora. O pio só choveu. É agora, é agora. Dá mais dois minutinhos. Não é dois minutinhos, não. Não é dois minutos. Estou a brincar. Olha agora. Espera, espera. Eu quero ouvir bem alto agora, pessoal. Vão lá. Não, 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 não. Temos de passar. Epá, acho isto extraordinário. Passamos de chove, cada vez mais uma. Pronto, já podemos parar. Chama-se a vida, faz-me bem, para quem quiser ouvir lá em casa. Valeu, pena. Vai de verão, sem dúvida nenhuma. Olha, entretanto, vou passar a minha... Gosta de throwback. Isto aqui é um clássico. Vou só dizer uma coisa. Esta música... E depois... Summer Jam. O gajo no referão parece que puxa uma cuspidela. Mas, Ricardo, imagina, este videoclipo é um bocadinho, não é? Para um domingo de manhã. Olha, ouve aqui o ranho, o ranho. Eles fazem assim uma cena de passagem. Eu gostei muito desta segunda. Isto é um clássico. Mas, Ricardo, isto é um bocadinho domingo de manhã. É desporto, é atletismo. É desporto, Ricardo. É praia. Ricardo, Ricardo. É vis... É, por meu Deus. Ricardo. Estamos em campo seguríssimo. Agora sim, agora sim. Paisagens, mas isto depois... Olha, 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 olha. Ricardo. Vamos passar então. Muito azul, Ricardo. Muito azul. Mas eu também trago. Eu sou uma pessoa eclética. Muito azul. Passa-nos a próxima vacaçada. Vamos à próxima ou vamos antes a... Ainda dá para ir mais um? Cada um. Esta aqui que eu trouxe é um bocadinho de... Eu não estava à espera de me ter encontrado este videoclip. São músicas... É uma música já muito antiga. Não estava à espera. Ei, anêmanos. Ei... Não sei se estás à... Se estavas à espera. Eu não sei se estavas à espera de... Isto era como se fazia música antigamente. Repara... As pensagens. Na felicidade de todos eles no videoclip. Não faço ideia quem sei. Eu já vi isto ao vivo. Três raparigas lá atrás a dançar. Dois cá à frente. Eu acho que isto... Isto ia voltar. Mas para conteúdo mais humorístico. Não digo humorístico. É como se sentirem confortáveis. Eu digo, Ricardo. Eu digo. Isto aqui já não se faz hoje em dia. Já não se pratica. Este tipo... Ah, é o esquema. Repara. Chama-se o esquema. Ah, isto é o esquema. Mas tu não ficas... Ah? Tu não ficas um bocadinho... Mandaram-me parar. Só quero dizer uma coisa... Isto não tem uma reação em ti? Tem uma reação em ti. Fazer o esquema. Mas qual é que é a tua reação? É fazer o esquema. Mas tu achas... Como é que achas que isto foi pensado? Eles têm... São seis pessoas neste vídeo. Eles foram do género, sim. Malta. Temos aqui um ecrã verde. Vamos. Vale tudo. E depois vamos pôr as três meninas em holograma. A dançar por trás. E depois este homem diz só... Coduro ou let's go? E acho que é. Let's go. Estou com sensação à música. Não, eu adoro. E depois temos aquele senhor também a fazer o esquema lá atrás. É fantástico. Sempre a rir. Estás a ver? Nunca deixa de mostrar aos vídeos. Olha, eu gosto. A felicidade. Estampada no rosto. Voltou o Coduro. Cá está. Bem, é isso. E a dança é sempre a mesma. Olha, eu vou passar a minha última música. Não desfazendo de Neyman. Foi uma boa acrescente. Eu gostei. Ah, tu já sabias do que já conhecias? Eu conhecia a música. Ou não conhecia a cara. Não a música. Agora vou trazer um verdadeiro throwback. E agora que eu estou a ver. Na altura, versículo de ideia. Mas agora já estás. Eu trouxe literalmente música de verão. Porque somos muito eclásticos aqui no cura-circuito. Estou com ele. Não, não. Nada especial trouxemos. Tima Verão de Vivaldi. Porque é uma canção de verão. O que eu gosto disso. Estás a ver se? O que eu gosto disso. É bom. É só equilibrar. Isto é ótimo para esta altura. Domingo de manhã no verão. Eu imagino-me a sair com uma caneca de café. A ir para a varanda. Jardim. A ouvir. Com o teu Robzinho. Com o meu Rob. Jardim. Sim. Porque sabes que eu tenho. Mãe nada, só o Rob. Sim, tenho alguns pelos no peito. Tenho algum dinheiro. Passava o ferro. Ah, não. Tenho algum dinheiro. Posso perfeitamente ir para um jardim com o café. Sim, sim, sim. Rob. Pôs o café. Dispo Rob. Piscina. Olha, eu gosto. Este para mim é a vibe que esta vez me prepara. Uma manhã de verão. Uma manhã de verão. E é com esta música que nós, se calhar, vimos fazer esta linda passagem. Vamos então falar com os nossos primeiros convidados que são o Estrevo. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.